Esse é Daniel Raqueiro Eu sou muito pegado, comigo o sistema é grudo Sou um raqueiro matuto, não dou moleza, boi brabo Tô imprensado, faço com muita coragem Quebro madeira e ramagem, mas trago o touro amarrado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Sou louco por raqueirada, não dou moleza, boi brabo Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita, forró e carro aligado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Sou louco por raqueirada, não dou moleza, boi brabo Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Sou louco por raqueirada, forró e mulher aligado E podem abrir a porteira e deixa o touro correr E hoje o povo vai ver, o raqueiro campeão Tô bem montado, meu cavalo tá selado Já tô pronto e preparado, poeira vai levantar Boto pegado, comigo o sistema é bruto Sou um raqueiro matuto, não dou moleza, boi brabo Tô imprensado, faço com muita coragem Quebro madeira e ramagem, mas trago o touro amarrado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Sou louco por raqueirada, não dou moleza, boi brabo Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita, forró e carro aligado Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Sou louco por raqueirada, não dou moleza, boi brabo Eu sou raqueiro sim, mas sou diferenciado Louco por mulher bonita, forró e carro aligado Louco por raqueirada, não dou moleza, não dou moleza, não dou moleza O resto pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja o cara foda e te faça feliz Aqui não sou a pessoa que você tanto quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele tem leve pra viajar Lá pra torre em pé onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre em pé onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu sou o Ingrid Ferrer Eu sou o Ingrid Ferrer Esse é Daniel Raqueiro E o parezão do vovô Oi, Júlio Bertão Música Música Meu avô gostava de ver as novinhas dançando na televisão Passava ontem olhando, vendeu um quarto de gato pra montar um paledão Pra fazer forró lá no meio do setão Meu avô gostava de ver as novinhas dançando na televisão Passava ontem olhando, vendeu um quarto de gato pra montar um paledão Pra fazer forró lá no meio do setão Quando o véi ligou o som, a novinha se aproximou fazendo o rebolado A pressão do véi baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha no paredão, no vovô fazendo o rebolado A pressão do véi baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha no paredão, no vovô fazendo o rebolado Abraçando o rei baixo Abraçando o rei baixo Abraçando o rei baixo Abraçando o rei baixo Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Mais uma que foi sucesso! Tudo que você pressente eu sou, qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo, alguma noite estrelada Eu andava entristecido, te amava Agora eu já não tenho medo, a solidão vai embora Na janela em que eu sorria, você chora Fora desse fingimento havia, alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Podem completar seu beijo, despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada Eu andava entristecido, te amava Mais uma coisa de sucesso, hein? Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar o dia A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que for do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Esse é Daniel Vaqueiro Falando de amor Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Pra mandar mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida É toda minha ligação perdida Alô Atende o telefone, por favor Amor O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Foi novo pra nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone, por favor Amor O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Música Música Isso é Daniel Vaqueira, hein? Só moeda Vaqueira é diferente E o vaqueiro bota quente A novinha só bebendo E o sofoneiro toca O forrozinho só moendo Vaqueira é diferente E o vaqueiro bota quente E a novinha só bebendo E o sofoneiro toca O forrozinho só moendo Só moendo, só moendo Só moendo, só moendo A poeira levantando E o vaqueiro só moendo Só moendo, só moendo Só moendo, só moendo Um rala, rala de coxa dentro Só moendo, só moendo A poeira levantando E o vaqueiro só moendo Ouço Vaqueira é diferente O vaqueiro bota quente A novinha só bebendo E o sofoneiro toca O forrozinho só moendo Vaqueira é diferente Vaqueira é diferente E o vaqueiro bota quente E a novinha só bebendo E o sofoneiro toca O forrozinho só moendo Só moendo, só moendo Só moendo, só moendo Só moendo, só moendo Um rala, rala de coxa dentro Só moendo, só moendo Só moendo, só moendo A poeira levantando E o vaqueiro bota quente Só moendo, só moendo Você vive a vida chique Em a pedrinha de piscina Balada, shopping de praia Vida moderna e grafina Mas eu convido você Pra deixar o uísque praça E ao meu sertão putinho Forró, fazenda e cachaça Monde praias e piscina São açudes e barreiro E shopping de praça é Campo e serra do vaqueiro Se quiser deixar o luxo E ficar esse carrão Troca o carro em meu cavalo E a cidade no sertão E gostar da natureza Cascada e cheiro da rama Venha pra ouvir de rede Deixa seu apê e clama Trânsito, estresse louco E venha sentir a calma Os braços desse vaqueiro Ser minha segunda alma Você vive a vida chique Em a pedrinha de piscina Balada, shopping de praia Vida moderna e grafina Mas eu convido você Pra deixar o uísque praça E ao meu sertão putinho Forró, fazenda e cachaça Monde praias e piscina São açudes e barreiro E shopping de praça é Campo e serra do vaqueiro Se quiser deixar o luxo E ficar esse carrão Troca o carro em meu cavalo E a cidade por sertão E gostar da natureza Cascada e cheiro da rama Venha pra ouvir de rede Deixa seu apê e clama Trânsito, estresse louco E venha sentir a calma No braço desse vaqueiro Sem minha segunda alma Não entra não, sem instrução De um profissional que tu não vai aguentar Mas tá que tá Pois nóis vai embrasar É cachaça e mulherada Até o sol raiar Essa é sucesso, hein? É apertador do vaqueiro Mais uma do vaqueiro jogando Sim! Não entra não, sem instrução do profissional Uhul! Uhul! Fim de semana chegou Está tudo preparado Meu carro está limpo Paredão regulado Meu cavalão está pronto Banhado e arreado Avisa aí a galera Hoje tem festa Hoje tem festa de gado Não entra não, sem instrução De um profissional que tu não vai aguentar Nós tá que tá Pois nóis vai embrasar É cachaça e mulherada Até o sol raiar Não entra não, sem instrução De um profissional que tu não vai aguentar Pois tá que tá Pois nóis vai embrasar É cachaça e mulherada Até o sol raiar Eu vou sair pra beber E botar gado no chão Depois vou me divertir Ao som de um paredão Cachaça tá na canela Mulher lá tem pra sobrar Hoje nóis vai dar viró Se botar pra quebrar Não entra não, sem instrução De um profissional que tu não vai aguentar Pois tá que tá Pois nóis vai embrasar É cachaça e mulherada Até o sol raiar Não entra não, sem instrução De um profissional que tu não vai aguentar Pois tá que tá Pois nóis vai embrasar É cachaça e mulherada Até o sol raiar Eu vou sair pra beber E botar gado no chão Depois vou me divertir Ao som de um paredão Cachaça tá na canela Mulher lá tem pra sobrar Hoje nóis vai dar viró Se botar pra quebrar Não entra não, sem instrução De um profissional que tu não vai aguentar Pois nóis vai embrasar É cachaça e mulherada Até o sol raiar Não entra não, sem instrução E um profissional que tu não vai aguentar Pois tá que tá Pois nóis vai embrasar É cachaça e mulherada Até o sol raiar E estourou aqui E um profissional que tu não vai aguentar E um profissional que tu não vai aguentar Teluja, como tão arte de violenta E duas boas E um profissional que tu não vai aguentar Pois eu acordei Com a vontade de mandar um beijo Do tamanho do mundo, só que eu não mandei Escrevi, apaguei Escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter foto, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Pois que às vezes dá vontade de mandar pra onde Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Pois que às vezes dá vontade de mandar Me mandar pra onde eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Ou o covarde assumiu E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu enviou? Isso é Daniel Aque Se eu mando que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter foto, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Ela, eu deixo quieto Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar Mandar pra onde eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Tô um covarde assumido E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos Ai quem diz que eu enviou A não ser beber, a não ser chorar Me pedir pra você chorar E pedir pra você voltar Eu acordei chorando Lembrando do meu grande amor E ainda me perguntando Por que que tudo acabou Eu não consigo entender Eu não consigo entender E também não vou aceitar Que um amor tão lindo assim Possa vir se acabar Sem você fico perdido Sem nenhum rumo na vida Eu tento fugir da saudade Eu não encontro saída Eu não consigo entender Hoje eu acordei chorando Lembrando do meu grande amor E ainda me perguntando Por que que tudo acabou Eu não consigo entender E também não vou aceitar Que um amor tão lindo assim Possa vir se acabar Nem você ficou perdido Nem você ficou perdido Sem nenhum rumo na vida Eu tento fugir da saudade Eu não encontro saída A não ser beber, a não ser chorar Me pedir pra você voltar A não ser beber, a não ser chorar Me pedir pra você voltar A não ser beber, a não ser chorar Me pedir pra você voltar A não ser beber, a não ser chorar Me pedir pra você voltar Música 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 Música